E o Sistema Nacional de Emprego no Piauí, o CINE, divulgou uma lista com 167 vagas de emprego que estão disponíveis para a cidade de Teresina. Para saber mais sobre essas vagas e também mais ações do CINE, nós vamos conversar com o Superintendente do Trabalho, Renda e Inclusão Social, José Barros. Bom dia, Sr. José Barros. Bom dia. Muito bem. Temos aí mais vagas de emprego surgindo a cada semana. Então, como é que está esse volume dessa disponibilidade de vagas aqui para a nossa capital? A ideia, a proposta dessa nova gestão, conduzida pelo governador Rafael, pela secretária Regina Souza, é fortalecer cada vez mais o CINE. Fortalecer como? Qualificando esse público que chega até o CINE. Nós, diariamente, temos uma média de 180, 160, 200 vagas ofertadas por dia. Mas a gente pode chegar num universo muito maior, porque como é que funciona? Existe um cadastro, o empresário disponibiliza a vaga lá no sistema. Esse sistema já tem pessoas preparadas com o currículo lá. Esse sistema, ele faz a análise desse currículo, ele disponibiliza uma carta de recomendação e essa carta vai para a empresa. Mas muita gente que é encaminhado não fica, não permanece, muitas vezes, por falta de qualificação. Então, a ideia agora, para que a gente possa ampliar essas vagas, é estar qualificando tanto aquelas pessoas que procuram o CINE para buscar uma vaga de emprego, uma oportunidade de trabalho, como aquelas que procuram o CINE para o seguro-desemprego. E, paralelo a isto, nós vamos estar buscando parcerias. Por exemplo, nós vamos buscar aquelas empresas que estão intermediando e qualificando, nós vamos buscar fazer parceria para que a gente coloque todo esse pessoal que é qualificado na Fundação Alferraz e em outras empresas que cadastrem dentro do banco do CINE. E, assim, a gente aproximar cada vez mais empresas do CINE. Por exemplo, vamos estar, estamos buscando contato já com algumas agendas, com a Águas de Teresina, com a Ceasa, com várias outras empresas para que a gente aumente esse banco e coloque para as empresas que o CINE está agora fazendo um trabalho diferenciado. Qual é a diferença? Qualificando. Além dessa qualificação, nós teremos um espaço onde essas pessoas são preparadas para a entrevista, serão preparadas, ele é chamado, recebe a carta, ele será preparado para a entrevista para evitar que ele seja, que ele não consiga permanecer lá na empresa. De forma que esse processo de qualificação que a gente está fazendo a aposta para ampliar cada vez mais as vagas e, assim, aproximar o setor produtivo do governo do Estado. O CINE é para ser, na verdade, a intermediação de mão de obra de todo o Estado. Essa qualificação já tem cursos programados? Quais serão os principais? Já, nós temos hoje, nós temos 10 laboratórios disponíveis, que já estão disponíveis, alguns já em funcionamento, iniciando, outros iniciando agora em fevereiro. E a gente vai ampliar essa proposta, não só através dos caminhões, mas também buscar alternativas de financiamento, de qualificação, para que a gente possa ampliar esse leque. Nós, por exemplo, uma demanda muito grande no CINE, vendedor, gerente comercial e que muitas vezes não atende, muitas vezes a empresa disponibiliza 30 vagas, 20 vagas e não consegue preencher essas vagas. Então, a nossa aposta é estar vendo quais são as áreas nas empresas que são mais ofertadas para que a gente prepare esse público e, assim, a gente atenda a necessidade da empresa e atenda a pessoa com a oportunidade de trabalho. Esses são cursos curtos, mas que vão ter uma dinâmica bem acelerada. São cursos curtos e que a gente, a proposta é que a gente atenda, alcance um número cada vez maior de pessoas. Quanto mais pessoas qualificadas no mercado, mais facilidade ele tem de se inserir. E nós vamos trabalhar não só a questão da inserção no mercado de trabalho, mas vamos também trabalhar o empreendedorismo como criação de pequenas empresas, de meio daquela pessoa que aposta realmente na empresa. Quantas pessoas, por exemplo, não faz um curso de embelezamento? E ele monta o seu próprio negócio, assim como também tem várias áreas, a panificação, que ele pode também ter a oportunidade de montar o seu próprio negócio. Então, nós vamos trabalhar a qualificação nesses dois aspectos, buscar o atendimento das empresas que precisam do servidor, mas também buscar o atendimento daquela pessoa que quer apostar no seu próprio negócio. Esses cursos terão algum custo? Esses cursos terão algum custo? Não, o custo é só do Estado. Na verdade não é custo, é investimento. É o investimento que o Estado está fazendo, é uma aposta que o Estado está fazendo nessa tentativa de aproximar o setor econômico cada vez mais do Estado. E assim a gente está gerando e cumprindo aqueles compromissos que foram feitos e estão no plano de governo do governador Rafael Fonteles. Muito obrigado pelas informações e sucesso nessa nova empreitada de desenvolvimento para o Piauí. A gente é que agradece a oportunidade de estar aqui e estamos à disposição. Obrigado. Obrigado.